Para download, com capinha e tudo mais O link está no MySpace, é myspace.com.br Hold Your Breath BH E é só acessar lá, clicar e baixar Para quem quiser escutar a banda aí, cara E nós temos camisetas, adesivos, botons Para vender ali em cima Ainda não, ainda não Mas, é, já dá uma forcinha para a gente aí, né Comprando as camisetas, os adesivos Só que BH fica muito longe daqui Isso aqui é o dinheiro, é isso? Não, não Também, também Longe demais Ó o gordinho, ó, o gordinho O gordinho, isso aqui é o dinheiro O gordinho, isso aqui é o dinheiro, ó O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei, já era Coitado Tem pelo que tem na cara aí Mandaré! O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei O gordinho já roubou o dinheiro que eu sei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.